Para mim, do jeito que vi, macho, é 10. Ah, é? Eu falei, vou, é, é. Deixa eu falar para a senhora. Você está me deixando nervosa já. O que eu quero falar para a senhora é o seguinte, a senhora não deixou nenhum terminar. Mas você fala demais. Toma, macho. Toma um desse já, era. O pai já... Não. E essas aqui? Essas aqui é felicidade. Tu tem família, tu tem mulher, filho, amante. Se não tiver, eu vendo uma planta para tu já. Ah, é? Vai ter tudo. Saberam, mas falaram aqui, as críticas que eu estou tendo é o seguinte, as bebidas da senhora não é boa. Eu costumo vender o que eu tenho e quando eu não tenho, eu falo para o cara, me traz um litro e põe no lugar dele. É, eu sei, porque andaram falando que o pessoal bebe e caga aqui na calçada. É, cerveja quente, a senhora vende. Verdade. Sabe para quem quer para o cara pegar mais uma e eu ganhar mais? Porque senão, se está gelada, ele demora. A senhora é desenrolada, então. A senhora acha, a senhora sabe o que está escrito aqui? Sei. Sem patrão. Está entendendo? Então, eu trabalho para mim através das denúncias dos vizinhos. Está entendendo? Calçada limpinha, está beleza e tal. Você está vendendo caldo? Um tempo desse eu vendi, mas não me pagaram, então eu parei de vender. Porque é ruim. Porque é ruim. Bom, vamos parar de conversinha porque já está me dando cinco minutos. Senão você vai terminar apanhando. Porque eu sou desse jeito, moço. Para mim, bateu, levou. Não, não é questão de bater, levou. É questão que você tem que entender que eu sou olheiro. Ah, você é olheiro. Entendendo? Então você quer que eu fure o meu ou o seu? O que você deseja? Não, calma. Então olha na bolota dos meus olhos. Eu estou falando com a senhora. Entendeu? Eu tenho que trocar uma ideia nós dois. Entendendo? Porque o bagulho está aqui. Esse resto de carvão de churrasco. Só isso ela já tinha que pôr no saco e jogar fora. Não, porque eu comprei. Ela é seu. Isso é coisa de porquinha, dona quiaba. Mas é seu, carvão? Ô dona quiaba. Você me deu dinheiro para comprar? Eu sei, babenta. Eu estou falando com a senhora porque o bagulho está tudo sujo. Eu acho assim, na minha opinião, ou você diz o que quer. Olha, isso aqui é um ferro, você está vendo? Então está, já está pendurado. O que eu quero dizer para... Para mim, do jeito que vi, macho, é 10. Ah, é? Eu falei, vou é. Deixa eu falar. Dona babenta, é o seguinte. Eu vou trocar de aula com a senhora legal agora. Vamos lá. Vamos então, já que a senhora quer ir para as ideias. Opa, eu mesmo. Eu não ligo para isso não, moço. Do jeito que vi, 10. Não, p***. Deixa eu falar para a senhora. Estão me deixando nervosa, já. O que eu quero falar para a senhora é o seguinte. A senhora não deixou nenhum terminar. Mas você fala demais. Mas como? O que você quer? O que eu quero? Você quer cachaça quente, você quer levar carvão. O que a senhora acha da gente fechar isso aqui? Para mim, você vai me pagar. No peia, no tapa, no pau. Então a senhora é brava? Sou. Sabe o que eu vou dizer para a senhora? Sim. A senhora quer que eu fale só porque a senhora é bravinha? Vamos, vamos se agarrar no pau. Vamos, não. Vamos, macho. Amei o bar da senhora. O bar da senhora é top de linha. E é uma pegadinha lá. A câmera dentro do carro e a outra câmera aqui. Gostei da ideia da senhora. A senhora é top. Então fala para o ratinho que... Agora vai. Manda um recado para o ratinho. É. Tenho 37 anos de bar da viola. Tudo que é violeiro já passaram por aqui. No entanto, eu estou vendo aquele monte de viola lá na parede. Desde o birubiro. O birubiro é cria minha. Olha, vai, aí é gueto, viu, pai? Vai. Leu canhoto, mil, festa na rua. Então, vamos sair no pau mesmo para os caras verem? Show de bola. Vamos nada. Eu respeito a senhora e a minha vovó. A vovó da zona norte. Tem um 65, macho. Show de bola. Aí, macho. 65 inteira. E toma uma? Não, não aprendi isso, não. Não, não aprendi isso.